Dar a conhecer aos alunos a cultura gastronómica de outros países da Europa é este o grande objetivo do Ocoménios Europeu, que vai decorrer até dia 11 de maio na Escola Profissional Valdo Tejo, em Santarém. Permite não só largar os seus religiosos do ponto de vista cultural, mas também enriquecerem-se tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista social. Ao permitirmos que os nossos alunos entrem em contato e tenham contato com outras culturas, com outras formas de estar na vida, com outras formas de ensino, eles vão percebendo que afinal nós não somos tão o fim da Europa, que não estamos tão abaixo dos outros países e que somos tão bons ou muitas vezes melhores do que outros países que nós pensamos que são muito à frente, que estão muito mais desenvolvidos, que têm outros tipos de ensino, que têm outras oportunidades e pelo que eu tenho visto nós estamos num bom nível. Um bom nível que já deu provas em projetos anteriores, nomeadamente em vários concursos gastronómicos. Dos seis países, dos seis encontros que houve, as escolas portuguesas ligadas a este grupo ganharam quatro. Não ganharam um quinto porque não foi atribuído classificação a ninguém e não ganharam o último porque se calhar quiseram fazer um favor a um outro país. Por isso eu acho que a nível de ensino, aquilo que nós permitimos que eles façam e aquilo que nós vimos que os outros fazem quando nós os visitamos, nós temos uma boa qualidade de formação, temos um bom nível de cultura a nível dos nossos alunos porque nós estamos muitíssimo bem. Provas dadas em bem cozinhar e servir que voltam a ser dadas nos próximos dias, com o Santarém a receber as comitivas da Polónia, Bélgica, Itália e Grécia que vão conhecer a cultura gastronómica à Vieira, cozinhar pratos típicos da região, debater hábitos alimentares saudáveis e ainda conhecer um pouco da cultura portuguesa.